É verdade, Eduardo Elias, fãs do esporte dos canais ESPN, a festa já começou aqui no Vale do Anhangabaú. Muitos torcedores do Corinthians já curtiram a apresentação do X, com o seu rap. E agora, nesse momento, está sendo apresentado um vídeo no telão, contando a história dos primeiros 40 anos de vida do Esporte Clube Corinthians Paulista. Nesse momento, o Idário, ex-jogador, está sendo homenageado. Enfim, muitos jogadores do Corinthians, craques do passado, serão homenageados nessa noite aqui no Vale do Anhangabaú, que terá um show muito bacana. Já teve a apresentação do X, depois teremos o Timão Roque com o Ronaldo e os Impedidos, Badaui e Japinha, da banda CPM22, Paulão, do grupo Velhas Virgens, Happywood e Negra Li, Nuance, Maria Cecília e Rodolfo, e também bateria integrada. As baterias integradas de todas as torcidas uniformizadas do Corinthians também vão se apresentar. Há a expectativa da presença do presidente Lula por volta das 9h30, 10h da noite, aqui no Vale do Anhangabaú. Também está prevista a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Enfim, por volta de um minuto, dois minutos antes da meia-noite, haverá a contagem regressiva. Aí teremos, então, 10 minutos de fogos e artifício. E agora o Neto, craque, corintiano, ídolo na conquista do título brasileiro de 90, que está fazendo a apresentação do evento, agora tomou a palavra. Vamos ouvi-lo. O Andrés ajuda muito os jogadores. O Andrés não. O Corinthians ajuda. Vai lá, X. Salve, salve, família corintiana. Sempre juntos, sempre juntos. Todo mundo preparado para dançar, e quem gosta de rock'n'roll, ele vota a mão. Já foi? Vou ter o prazer de chamar aqui no palco agora uma rapaziada que eu trombo toda hora no palco. Rapaziada que eu trombo também no estúdio. Trombo na arquibancada. Vou chamar aqui Japinha do CPM. Vou chamar também Badaui. Vou chamar também um outro parceiro, que é dos Velhas Virgens. A gente está segurando a cerveja ali, que tem a cerveja aqui atrás, e ele está querendo tomar tudo. Paulão, dos Velhas Virgens também. Pois é, Edu. Então, por volta de meia-noite, teremos então a contagem regressiva. Dez minutos de fogos de artifício iluminando o céu do centro da cidade de São Paulo. E depois, por volta de meia-noite e dez, começa o show de encerramento com a banda Exalta Samba, que vai tocar até uma hora da manhã. E aí então, acaba o show do centenário, aqui no Vale do Anhangabaú, no centro da cidade de São Paulo. Do centro agora, nós voltamos aos nossos estúdios, lembrando aos fãs do esporte, que estaremos acompanhando todos os detalhes. Agora, nesse momento ali, o Neto chama o Ronaldo, ex-goleiro do Corinthians. Um abraço a ele, legal, para a gente registrar. Ronaldo, que vai se apresentar daqui a pouco, com a banda Ronaldo e os Impedidos. Ronaldo e Neto, campeões brasileiros, em 1990, pelo Esporte Clube Corinthians Paulista. Enfim, uma festa muito legal, está apenas começando. Vamos aguardar um pouquinho, Edu, só um pouquinho, só para ver que o Ronaldo vai dar uma palavrinha. Vamos ver. O Curitiano. Muita emoção, né? O pessoal está realmente emocionado nessa data tão especial Se liga aí então, rapaziada! Aí o X com a palavra agora Vamos ouvir um pedacinho do som do Ronaldo E a gente deixa aí com vocês no estúdio da SPN Brasil Vamos lá, Ronaldo e os impedidos Vadaui, chapinha, paulão, velhas virgens Vamos lá, fiel! Muita emoção, velhas virgens! Daqui do centro de São Paulo, voltamos aí nos nossos estúdios Depois de sete anos voltando a montar a sua banda Ele ficou ali, a banda não fazia shows Voltou a montar só pra essa cerimônia do Corinthians Essa festa do Corinthians no Vale do Anhangabaú Ele canta bem, viu? Não é ruim não Não é não, agora espero que a torcida esteja escutando melhor Do que a gente escutava aqui Porque eu acho que o microfone do Ronaldo não estava funcionando muito bem Nós estamos indo embora mesmo, Ronaldo Estamos indo para o intervalo Mas a gente vai com o gol do Douglas Douglas hoje no Grêmio Marcando pelo Corinthians Com mais um gol importante nessa história centenária do Corinthians Nesta véspera de aniversário do Timão A gente já volta com mais bate-bola Até já Até o seguinte, quer ver? Tipo! A vaga de gol do Douglas Goal! 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 Galindia! Galindia! Goal! Goal! Tome até o ultimão do povo no parque em gol!